Olá pessoal e bem-vindos ao nosso canal com inspiração Faça Você Mesmo para Crianças e sejam bem-vindos novamente à Casa da Estela. Bom, hoje nós estamos no terraço, na varanda da Estela e eu vou decorar então com essa washi tape, essa fita adesiva decorada japonesa, o piso da varanda da casa da Estela e depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz alguns móveis pra área externa. Então aqui ó, eu só colei a fita exatamente no tamanho que eu quero, sem deixar um espaço entre uma e outra. E pra cortar, eu tenho aqui essa ferramenta que eu uso pra fazer artesanato, mas você pode cortar, claro, com uma tesoura, um estilete mesmo. Mas funciona como se fosse um estilete. Muito bem! Então agora eu falei que eu ia mostrar pra vocês como eu fiz a mobília da área externa. Eu usei aqui essa massinha que se chama Foam Play. Ela é como se fosse uma massinha de modelar, com bolinhas de isopor, só que ela permanece sempre molinha. Ela não seca, não endurece. Então você pode sempre modificar o objeto que você fez com ela. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui, primeiro essa bolinha que eu usei de mesinha. E agora eu vou fazer pra vocês um puff de sentar. Que é muito fácil, vocês viram. É pegar uma quantidade, enrolar e botar um Playmobil pra fazer a medida. Vocês podem fazer outra mesinha, outro puff, um puff maior, como se fosse pra deitar. Vamos ver se eu consigo fazer um puff de deitar então. Lembre-se que você pode sempre então modificar o formato. Vou fazer aqui só um puffzão bem jogado. Botar a Estela aqui pra fazer o formato. E aí é isso. E se a Estela receber mais visitas na casona dela, na mansão dela, é só você fazer mais. E aí conforme a visita por sentar, você pode fazer um formato. Porque como eu disse, essa massinha não endurece. Então é um material super legal pra trabalhar com isso. E espero que vocês tenham gostado da ideia. Se vocês gostaram então, clique no curtir. Deixe um comentário pra mim com ideias ou com perguntas. Ou com alguma coisa que vocês queiram saber sobre a mansão da Estela. E sigam o nosso canal pra acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!